25 segundos Galera, na regra americana do DB Drag Considera, se ele ficar com a tampa assim aqui Vai ser colocado o prumo E medir daqui pra frente O Kalin vai competir na 4 alto-falantes Pancadão Vai já ser criticado pelo Choi Ele prepara ali O Kalin falando inglês em bromeio O Kalin falou que não entende de nada Galera, a gente tá aqui em Pouso Alegre Pra etapa DB Drag 3X E aqui com a gente O juiz canadense Ray Choi Argentina Professor Xavier Galera, e essa etapa aqui Que a gente tá fazendo hoje aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais É uma etapa sem público, tá? Que tá acontecendo aqui no galpão do Kalin E o Kalin, que é um cara que adora som automotivo Kalin Adoro Você adora som automotivo, tá bancando Tudo a etapa aqui hoje Sim Ele Bancou a despesa do juiz Canadense pra vir aqui certificar a marca E você quer incentivar o pancadão no DB Drag Isso Quero Transformar o pancadão igual o SPL No Mundial O que precisar Me manda mensagem Vou mandar meu número Você dá dicas pra quem quiser saber Toca pancadão no DB Drag, é isso? Aí, o Kalin tá Abre os segredos Abre Então beleza, Kalin Vambora pra medição, então Vamos perguntar pro Ray aqui Se ele gosta do Brasil O que ele acha do pancadão O que você acha do pancadão? Você gosta do Brasil? Eu amo o Brasil É bonito aqui E o pancadão é louco Ele diz que o pancadão é muito louco Muito da hora E também falou que ele ama o Brasil É um lugar muito bonito Vai lá, ó Olha lá, os dois Os dois mentores do pancadão no DB Drag Pegue aí, Kalin Queira Aí galera, recebendo parte do treinamento também aqui O argentino Tchau, Jair Ele que vai tocar agora aqui a medição Você está pronta? Você está pronta? Olha o TV Pronto 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 Olha o Tchau, Jair Olha o Tchau, Jair Olha o Tchau, Jair Que é o 9x1 Ih, não é o Tchau Deu ruim Deu ruim, deu ruim Perfeito Perfeito É, Facebook Grupo MTM Brasil Aí galera O pessoal está acompanhando a live aí, ó Então essa aqui é a categoria Best Racing Vou trazer mais perto aqui pra vocês Acompanharem aqui, ó Tá bom? Vem agora, vamos atachar 3, 2, 2, 1 Ficou vermelho a tela, hein O que será que aconteceu? O que aconteceu? Tomou quantas? Não, esse é o problema Eu parei de tomar Ah, então é isso O problema é isso, então É que ele falou que o problema foi parar de tomar Não foi porque é bebê ou não? Transcrição e Legendas Pedro Negri